E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo pra vocês mais um vídeo de builds de Monster Hunter World Iceborne Hoje com uma build de Lightbowl Gunthus e o arco leve, tá? De endgame focado aí em tiro disperso, tá? Nível 3, munição nível 3, vocês vão ver que essa build aqui faz um estraguinho brabo, tá? Vou deixar um gameplayzinho de fundo aí pra vocês darem uma olhada E ela serve aí pra você fazer muitas caçadas, né? Caçadas gerais aí no endgame Você vai precisar fazer ali o Bariote, o evento do Bariote Presa Gélida Vai nos dar essa Lightbowl Gun lindona aí que vocês estão vendo, tá? Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de builds de Iceborne, tá? Você pode achar essa playlist aí na descrição, bem como indo na aba de playlists do canal E não deixe de participar do sorteio que tá rolando aí do God of War Ragnarok e também do Monster Hunter, tá bom? Se você quiser jogar o God of War no lançamento e também se você já tiver os jogos Monster Hunter que eu tô sorteando É uma forma de você presentear algum amigo também e aumentar a nossa comunidade de Hunters aí Tá certo? Então dá uma olhadinha, o link do sorteio vai estar na descrição Não deixe também aí de deixar a sua avaliação que ajuda demais aqui no YouTube Se você puder dar uma moral lá no nosso Twitter, Instagram, é só seguir LipsHunter e tem o nosso Discord aí também na descrição Então dá uns recadinhos, vamos embora pro vídeo Nessa build a gente tá utilizando fuzil arco leve e rajada gelada, como eu falei Lá do Bariote Presa Gélida Estamos usando três partes aqui da armadura de braquídeo Então você já tem que ter feito o braquídeo escolérico Tá? Quatro partes na verdade E um cinturão aqui da curva, né? Na parte das pernas na verdade Falei cinturão, mas é as pernas E o amuleto de fio navalha Ok? A nossa arma, vocês podem ver ali os aumentos, né? Tô usando dois supressores de recuo e dois níveis ali de mais alcance próximo, tá? A nossa afinidade base, eu vou mostrar na próxima tela ali Eu acho que fica melhor E já mostro as skills ativas também Tá aqui, ó A nossa afinidade base é 30%, ok? E temos aqui as skills ativas Agitador no máximo, nível 7 O reforço de ataque, nível 4 Reforço de vida, nível 3 Mais munição e elemento, nível 3 Reforço crítico, nível 3 Exploração de fraqueza, 3 Aumento de regeneração, nível 2 Disparo potente, barra, disperso Também maximizado Refeição grátis, nível 1 E o fio navalha, tiro extra, nível 1 Basicamente é isso E temos ali a vontade de braquídeos ativada, né? A gente tá usando as quatro partes Então com duas partes ativa o segredo do agitador Com quatro partes ativa o segredo artilharia, tá? Basicamente é isso Agora deixa eu passar pelas skills detalhadas com vocês Falando das skills ativas A gente tem o segredo do agitador Que vai aumentar a habilidade agitador pro máximo, tá? Pro nível 7 E tem a vontade de braquídeos que não é o foco dessa build Mas se você quiser fazer uma build, por exemplo, de pegajosa Né? Essa habilidade aumenta a artilharia pro nível máximo, tá? Não é o foco dessa build, como eu falei Agitador nível 7 Que vai garantir aqui mais 28 de ataque E mais 20% de afinidade, tá? Isso aqui vai ser essencial pra gente conseguir chegar nos 100% de afinidade E garantir o dano crítico O reforço de ataque vai nos conceder mais 5% de afinidade também E mais 12 de ataque O reforço de vida Já que quando você tá com um fuzil arco, né? Geralmente você vai tomar mais dano Sua defesa é menor Do que quando você tá usando uma arma corpo a corpo, tá? Então é bom garantir ali Aquela barrinha de vida Né? Um HP cheio É um reforço de vida nível 3 aqui Ok? A mais munição e elemento Também skill essencial Pra fuzil arco Ok? Porque ele vai Aumentar a capacidade do fuzil arco, né? Aumentar a capacidade das nossas munições A gente vai conseguir atirar mais vezes antes De ter que recarregar a arma Reforço crítico nível 3 Pra aumentar o nosso dano Quando a gente conseguir os acertos críticos A exploração de fraqueza Pra garantir mais 50% de afinidade Com a atenção que você precisa ter aqui Que você ganha mais 30% Só que 50% só se você focar nas partes feridas do monstro, tá? Então Você tem que ir lá Grudar no monstro Abrir a ferida, né? Tem que grudar nele duas vezes Porque Com o fuzil arco leve Você tem esse probleminha, né? Você tem que usar a prendedora duas vezes Pra abrir a ferida E aí começa a focar naquela parte Que tá Enfraquecida Pra conseguir o dano crítico Ok? Aumenta a regeneração Que veio de bônus aí Com os adornos que eu vou mostrar Disparo disperso Já que a nossa build é focada Em tiro disperso nível 3, tá? Munição dispersa nível 3 Refeição grátis Que veio de brinde aí também E o filho Fio navalha tiro extra Que Basicamente Pode Evitar que a gente gaste uma munição Né? O que prolonga ali A gente consegue dar alguns tiros extras Antes de ter que fazer uma recarga Que é excelente aí Pra fuzil arco Ok? Os adornos que a gente tá usando nessa build, tá? Um adorno de mais munição Elemento e aumento de regeneração Se você tiver Eu não sei Eu acho que existe esse adorno aqui Com reforço de vida, tá? Mas eu não tenho Então eu tive que colocar com aumento de regeneração Você pode ter dado a sorte aí De ganhar esse adorno aqui Mais munição e elemento Com reforço de vida Que Putz É o ideal Né? É o ideal Tá certo? Então eu coloquei mais Dois adornos aqui De Mais munição e elemento Com aumento de regeneração Um adorno de reforço de ataque Nível 1 Refeição grátis E mais munição e elemento E Reforço crítico Nível 2 Reforço de ataque Nível 1 Exploração de fraqueza Com reforço de vida Já que eu não tinha Mais munição e elemento Com reforço de vida Tá? O disparo Disperso aqui Você acaba tendo que gastar Dois slots nível 4 Porque Né? Esse adorno Realmente É complicado E a gente Acaba tendo que gastar Esses adornos aqui Que são interessantes De nível 4 Pra Pra maximizar A skill Tá? Mais um adorno aqui De reforço de ataque Nível 1 Exploração de fraqueza E reforço de vida Novamente Um adorno de reforço de vida Nível 1 Pra fechar o reforço de vida No máximo E mais um adorno De reforço de ataque Nível 1 Tá certo? Basicamente Esses são os adornos Aqui Utilizados Aumento da arma Você pode aumentar Ataque Tá? Pode colocar também Regeneração de vida De afinidade Fica a seu critério Quanto mais ofensivo Você vai querer ser Ou não Tá? Mas é sempre bom Ter um regen ali Na medida do possível Mas se você quiser Você pode focar Em Ataque Pode colocar mais um pouquinho De afinidade também Bom Basicamente é isso Meus amigos Com isso A gente fecha O nosso vídeo Lembrando Esse vídeo Vai estar na nossa Playlist De builds Se você quiser ver Outras builds Dá uma olhadinha lá Se você gostou Do vídeo Deixe aí No campo Dos comentários Tá? Se você achou Do vídeo Se você está gostando Desses vídeos Aqui do Iceborne Se tiver alguma sugestão De build Também Já aproveita E deixa aí Nos comentários Também Se você gosta Do conteúdo Do canal Quer apoiar O meu trabalho Quer apoiar A continuidade Do conteúdo De Monster Hunter Considere Se tornar um membro Aqui Ativo Do canal Dá uma olhadinha No botão azul Aí Para se tornar Membro Ok? Isso ajuda Demais É bem acessível Para você Se tornar membro Acho que Um monte de vocês Conseguem Sem problema Algum E Vocês vão ganhar Um cargo Lá no Discord Também Né? Essa linha Lá de subs Para a gente Trocar uma ideia Fica mais próximo E Eu sempre deixo Os links Da Amazon Aí na descrição Se você estiver Pensando em comprar Algum videogame Algum jogo Algum produto Qualquer Na Amazon Venha aqui No canal Acessa a Amazon Por um dos links Qualquer compra Que você fizer Lá Se você acessar A loja Por um dos meus links Automaticamente Você já vai me ajudar Tá? É outra forma De apoiar Também Beleza pessoal? Então é isso Ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau